É dia de te ver, que sorte grande Sim senhor, é mamão no mel, algodão doce azul E é bom, acende uma alegria tipo corumim Por causa do que vibra dentro de você Você não tem ideia como eu sou feliz As cinco eu passo aí para um sorvete Leva o disco do Bob que você me pediu E aí, a gente vai passear E aí, a gente vai namorar E depois, e depois, e depois E depois, meu amor A gente vai ficar lá na sala Tem um vinhozinho pra gente Tem aquele disco que você gosta A gente vai ficar ali Meu cheiro batendo mais um papo E depois, e depois, e depois E depois, e depois Aquele cheirinho do cangote E depois, e depois As cinco eu passo aí para o sorvete Levo de esgordo o bobo que você me pediu E aí, a gente vai passear E aí, a gente vai namorar E depois, e depois, e depois E aí, a gente vai passear E aí, a gente vai namorar E depois, e depois, e depois E aí, a gente vai namorar 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 E aí, a gente vai namorar